Eu falei com esse cabecinho daí Eu tenho que ficar estímulo Meu pai, meu pai, falou que ela fica lá do APE Lá em Santos Três prédios que eu mostro Se você pensar O que vai fazer de rir O que faz com todo mundo Que te ama Acho bom Saber que vai Ficar comigo Vai ter que mudar Ah, tá aqui aí Ah, não A minha vida inteira Pra viver A minha vida inteira E eu da periferia Acho bom andar De pressa Antes do fim Daqui pra frente Tudo Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente O teu orgulho não vale nada Nada Você não sabe Que nunca procurou saber Que quando a gente ama pra valer Ter orgulho não vale nada Nada Noite de Natal Noite de Natal com o rei Roubar de caras Especial de Natal Especial de Natal Se roubar de caras e morrer no Brasil Acabou de Natal Se você pensa O que faz com todo mundo Que te ama Olha aqui Acho bom saber Que pra ficar comigo Vai ter que mudar Você tem que aprender a viver E saber o que é bom e o que é ruim Acho bom andar de pressa Escolher Antes do fim Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente Seu orgulho não vale nada Nossa, tô sentindo meu corpo Eu vou bater nas pernas Nada você não sabe E nunca procurou saber Quando a gente ama pra valer Seu orgulho não vale nada Nada Eu vou ter que parar Porque eu tenho que prosseguir Eu vou ter que parar Porque eu tenho que prosseguir Tá bom, acabou Chega